Música Averam-se novas oportunidades, essa semana está só começando novas metas, né Zazinho? Novas metas, vida nova e você, é claro, começa a curtir a partir de agora a geração gazeta, hein? Isso mesmo. Música Se liga só, se você é inteligente demais e gosta de um jogo de estratégia, o nome do jogo é Xadrez. Isso mesmo, damas e cavaleiros, rainhas, podem se sentar aí no sofá que está chegando muita concentração e inteligência no Xadrez para vocês. É isso aí Música Sabadão, solzão, gente, poderia estar numa piscina, poderia estar fazendo várias coisas Mas essas crianças estão aqui para competir, isso mesmo, xadrez, jogo de tabuleiro, jogo de mesa Que tem como objetivo conquistar o rei do adversário e é isso que eles estão fazendo aqui, gente Simula meio que uma guerra, sabe? O conflito entre dois exércitos que cada um tem 16 participantes que são as peças E agora, ó, confere aí como que vai ser essa disputa entre as crianças Estou aqui com o seu Luiz Carlos, tudo bem, seu Luiz? Tudo bem, jovem Ele que aqui é o presidente da Federação de Xadrez e trouxe essa iniciativa para cá, trazendo essas crianças É ensino médio, ensino fundamental também que está tendo aqui? Então, a nossa ideia é difundir o Xadrez em todas as escolas Nesse primeiro momento aqui, como o Xadrez também faz parte de jogos escolares Nós estamos chamando de Copa Escolar, né? Que é uma preparação para o jogo que vai ter em agosto ainda, né? Onde o Aico vai escolher dois representantes masculinos e dois femininos de 12 a 17 anos Que legal! E assim, é a primeira Copa que está tendo? Não, essa Copa é a Federação do Apoio, é organizada pelo Francisco Jonas, professor Francisco Jonas e o Diago Mas a gente realiza, ao decorrer do ano, nós temos um calendário que a gente realiza vários campeonatos Que legal! E tem menina e menino também, o campeonato tanto com menina como com os meninos Então, hoje, pela manhã, nós realizamos o campeonato feminino À tarde, o campeonato masculino Agora, em agosto, vai ter o campeonato que escolhe os representantes Em julho, nós vamos fazer o mais profissional Que é para quem tem ranking até 2000 E em outubro, nós vamos fazer o regional norte Ou seja, jogadores de todos os estados vão estar aqui Lembrando que a vaga é para quem é da região norte Para disputar o brasileiro, semifinal Um incentivo, na verdade, né? Porque é um jogo que mexe muito com a inteligência da pessoa, muito legal Além de ser um incentivo que mexe com a inteligência Também é uma ferramenta educacional Então, nós também estamos sempre preocupados com a questão educacional Muito legal! E parabéns pela iniciativa! Vocês são convidados para participar de todos que a gente... Com toda certeza! E a mulherada representando aqui também no xadrez A Sheila, que também joga o jogo de mesa E hoje veio para fazer a arbitragem, né? Sheila, tudo bem? Sim! Eu participo dos competidores de xadrez Mas hoje eu vim arbitrar essa Copa Escolar E também prestigiar os novos atletas Ai, que legal! E como é a tua experiência com o xadrez? Tu joga já há quanto tempo? Eu já jogo há um ano Já participei de várias competições Mas resolvi entrar no rumo da arbitragem Que agora é a hora que eu gosto E o legal é de ver tantas crianças assim E elas são muito novinhas, né? E mesmo assim estão aqui essa hora, num sábado Participando e jogando É uma paixão, então? Sim, eu acho muito importante o interesse pelo xadrez Porque é um esporte muito legal É um esporte que aumenta a inteligência Que capacita melhor os alunos E quanto mais novos eles aprendem, melhor pra eles Ai, que legal, viu? Obrigada! Eu vou deixar ela arbitrar, gente Porque eu tô atrapalhando aqui o fluxo Obrigada! O Criador e as Criaturas Aqui eu tô com o Jonas Tudo bem, Jonas? Tudo bem Então o incentivo, na verdade A iniciativa toda foi tu que teve Isso, na verdade A Copa Xadrez é a segunda edição, né? A primeira edição foi o ano passado Estamos organizando aqui a segunda edição Com mais de 150 inscritos Agora à tarde vai acontecer o campeonato masculino E o objetivo da Copa Xadrez é divulgar a modalidade de xadrez entre os estudantes Mostrar pra sociedade que o xadrez é um esporte que pode sim ser praticado dentro de um shopping Numa praça, não só numa sala fechada E o objetivo principal, principal mesmo É fazer com que os jovens, os estudantes Tenham um grande desenvolvimento cognitivo Através dos jogos de xadrez Na verdade é porque ele vai na mente mesmo Ele te faz ter um desenvolvimento muito melhor em tudo No pensar, no agir, no falar Isso, assim Ele é uma boa ferramenta para o desenvolvimento de potencialidades cognitivas, né? Vamos lá, vamos supor Ele melhora o raciocínio Ele melhora a concentração A paciência Se vocês prestarem atenção daqui a pouco aí no jogo Quando a gente der a partida para a primeira rodada A concentração e o silêncio deles Então na tomada de decisão isso interfere muito no dia a dia dentro da escola Show! Muito legal! Parabéns, viu? Que venha muito mais campeonatos Para que as crianças se empenhem cada vez mais nessa modalidade É isso que nós que agradecemos E agradecer a cobertura do Geração Gazeta Muito grato, viu? E vamos curtir aí agora o evento, gente Valeu, hein? E aí, tá sentado no sofá, curtindo o Geração Chegou a hora de um pequeno intervalo, hein? Já, já, a gente volta É isso aí E aí E aí